E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal para dar uma notícia triste para vocês Como vocês já devem ter visto em algum meio de comunicação Pois saiu em tudo quanto foi lugar na internet A Yamaha R6 vai deixar de ser comercializada Não aguentou as normas da Euro 5 e vai deixar de ser produzida mundialmente A moto que aqui no Brasil tem muitos fãs já deixou de ser comercializada em 2011 por aqui Agora sim a notícia dela saindo de linha em 2020 Depois de um pouco mais de 20 anos dessa moto no mercado Ela sai de produção E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo com um trecho de diversos modelos de R6 Peguei as R6 mais tops do Youtube Compilei aqui, fiz um clipezinho para vocês aí Matarem saudade dessa moto que tem muitos fãs no Brasil Eu sou um deles, gosto demais da R6 Sou muito fã dessa moto Mas também não é só de notícia triste A Yamaha vai continuar comercializando essa moto para a pista Então vai ter uma versão da Yamaha R6 Somente para andar em autódromo, fazer track day Ou para participar de competições A R6 que teve aí a sua última versão Com 118 cavalos a 14.800 RPM E 6,3 kg de torque a 10.500 RPM Então galera, se liga aí nas imagens dessas R6 que eu selecionei para vocês Que são top E já deixa um comentário para mim qual delas vocês curtiram mais A gente se vê muito em breve Próximo vídeo Fica aí com as imagens Tres said I got style for you They see you at the top, it's been a while for you Big you up and they look down on you Take when lost, no one's around for you I won't stop No, 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 no Tchau I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop Never panic Get away, send it up And then advantage I can't stand it I don't hold the way you move And see you scrambling On offense, no defense Still strong, no weakness Used to say I wouldn't beat this Now they wish they could beat this Table setting, now tables turn Guys playing, don't say a word Know the price, cause I know my worth My time, get what I deserve Trey said I got style for you They see you at the top It's been a while for you Big you up and they look down on you Take one loss, no one's around for you I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop I won't stop No, 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 no Tchau, tchau.